Se ele falasse que eu senti minha falta, ele tinha feito um, se contradizendo, porque ele escolheu a minha saída também, ele foi a favor também, de repente se um treinador fala que não ia sentir falta, então daqui a um tempo os resultados poderiam não acontecer para ele, e ele se contradizer de acordo com o trabalho dele, é normal, eu escuto agora o meu treinador, e não o Mourinho, ele já é meu ex-treinador, então o que importa para mim agora são as palavras, os conselhos do Blanc, porque é dessa forma que eu penso, Mourinho e Chelsea é passado, fui muito feliz no Chelsea, fui campeão duas vezes da Europa, tive três títulos lá, títulos individuais também, mas só que isso já faz parte do passado, agora é olhar para o futuro, para o presente. Mourinho e Chelsea Mourinho e Chelsea